Costuma com nome, tocada em todos os roteis do Brasil Violão e voz, duas vezes Ele vai começar Quantas línguas me conto de ti Quanta dor eu sinto agora Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra matar esta grande saudade Se na vida tão louco te amei Como posso Como posso ter felicidade Tocada em todos os roteis do Brasil Sou igual as nuvens do vento Que pra longe o vento levou Mas as juras não foram cumpridas O destino nos separou E no trem da ausência eu sigo E não sei quando mais voltarei Se não posso ficar mais aqui Pra bem longe Pra bem longe amanhã partirei Costuma com nós Costuma com nós Costuma com nós Canta aí Marrone Que delícia, que delícia Vocês tem que ver que Marrone é a segunda voz Vocês estão botando aí pra fazer a primeira? Não, mas ele vai bem Não, mas eu tô tentando fazer alguma coisa Imagina Tá na vez dele né A pessoa que faz a segunda voz Ela faz a primeira voz Até umas três músicas ela faz Depois não faz Depois a voz não aguenta mais Ela não aguenta mais E agora é você, Paraná Dá sequência aí, tá? Paraná querido Vai lá tá, é nóis, é elas aí Que tom que ia, será? Paraná querido Paraná querido Sua terra e seu povo Eu venho de novo Homenagear Se deixei pra trás Algumas cidades Pois minha vontade Era em todas falar Vem lembrar o nome da cidade